Não devia ter crescido o... Você tinha uma dama aqui antes aqui. Não era neguadama? Não achei não. E esse jogo é ganho. Eu não poderia ter feito a dama. Por causa da pedra aqui. Não pensei nisso, sempre jogo isso. Fácil mesmo. Fácil para fazer. Ainda bem que parou. Ainda bem. O fogão chegou. Não. Não tem que ligar lá para ir tatear. E eles mandarem perto para fazer a ligação. Mas o rapaz tirou. E eles me telefonam. Comidado. 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 O que você faz? Comidado. Comidado. Não sei. Comidado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, chega ali